Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Boa noite a todos, a paz do Senhor, boa noite a você que está nos assistindo através da TV Rica, continua conosco, seja muito bem-vindo, eu sou a profeta Camila, uma das ministras aqui da casa, beleza, quero cumprimentar todos os meus amigos de ministérios, todos os meus colegas que estão aí, aos pastores, aos evangelistas, aos mestres, aos nossos apóstolos, ao apóstolo L, que Deus abençoe vocês, apóstola Leila, apóstolo Cristiano e tantos, sempre bom nós honrarmos, né, os nossos ministros que estão aqui também, e a você que está aqui nessa noite, nós não estamos em muitos, então gente, o que Deus quer falar é com a gente mesmo, né, porque só veio nós. Mas eu acredito que o Espírito Santo tem algo para falar o seu coração, que o Senhor possa tocar você também aí onde você está na sua casa, que essa palavra de alguma forma venha encontrar uma terra boa e possa dar muitos frutos. A palavra do Senhor, ela é sempre viva, por mais que seja um versículo que você conheça, por mais que seja um texto que você leu, e já releu, e leu de novo, a palavra, ela é sempre viva, ela sempre vem de encontro ali ao nosso Espírito, e ela produz algo dentro de nós. Então eu queria te convidar a orar nesta hora, curvar a sua cabeça, para que nós possamos, nesse momento, Pai, eu quero me render a Ti, quero me render ao Senhor, essa palavra que o Senhor falou, o meu Espírito, que nessa noite possa falar o coração dos meus irmãos aqui presentes, dos meus irmãos em casa. Pai, nós não somos nada diante da Tua palavra, que sejamos apenas, que eu possa ser apenas porta-voz, porta-voz do Senhor, que nada, Pai, nada venha interferir naquilo que o Senhor deseja construir em nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero, nessa noite, começar lendo a palavra do Senhor sobre a sua vida, alguns textos que você já, provavelmente, já ouviu, conhece, textos conhecidos, mas eu creio que o Espírito Santo, de uma maneira simples, nessa noite, deseja falar conosco. Diz a palavra do Senhor em Jeremias 29, 11, assim, Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E também lá, eu vou ler textos diferentes, Provérbios 23, 7, diz assim, Assim como você pensa, na sua alma, assim você é. Tu criastes, já o outro texto que está em Salmos, 139, 13, Todos os textos acerca da sua vida e da minha vida. Tu criastes o íntimo do meu ser, e me tecestes no ventre da minha mãe. O Salmo 139, 16, diz assim, Os teus olhos me viram a substância ainda informe, E no teu livro foram escritos todos os meus dias, Cada um deles escrito e determinado, Repita comigo, determinado, Quando nenhum deles havia ainda. Gente, são textos maravilhosos, não são? Textos lindos, Textos que só de ler, A gente já fica com o nosso coração ali, Diante do Senhor e fala, Uau! Falam da grandiosidade, Da magnitude, Da supremacia do nosso Deus. E tudo isso falando a respeito da sua vida, E da minha vida. Sua vida, Você também que nos assiste, A sua vida foi planejada, Antes mesmo de você existir. Parece um jargão, né? Mas não é. É uma verdade que está no Salmo 139, 16, Acerca da sua vida. E a palavra também diz, Que o que? Que os pensamentos do Senhor, Ele que sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Eu te faço uma pergunta nessa noite, E por que que nesses dias, Tantas pessoas, Tantas pessoas têm gastado os seus dias, Gastado as suas forças, Buscando o senso de que? De existência. De propósito. Quantas pessoas se aproximam de você? Ou quantas vezes isso até mesmo passou na sua cabeça? Na sua mente? Por que que eu nasci? Por que que eu existo? Por que que eu vim a essa terra? Por que que eu estou aqui? Em que Deus quer me usar? De que maneira, Eu posso contribuir para o plano, Para o propósito de Deus? Sendo que Deus deixou ali estabelecido, Todas as coisas a nosso respeito. Mas, Mesmo mergulhados em Cristo, Muitas vezes, Nós somos assolados, Por pensamentos, E por setas, Que permeiam a nossa mente, A minha e a sua, Tentando nos tirar, Da posição, Em que nós fomos estabelecidos, Dessa verdade. Então, Às vezes, Mesmo estando na igreja, O Senhor precisa dar uma ajustada, Na nossa mente. Precisa dar uma ajustada, Na nossa maneira de pensar, Para que nós possamos ter a certeza, E a convicção, Dessa verdade, Que habita em nós, E que a nossa mente, Na cruz do Calvário, Ela foi o que? Reconciliada, Em Cristo. Que nós temos hoje, Nos apropriar de textos, Que nós mesmos lemos, Como Romanos, Que fala ali, Sobre a renovação, Da nossa mente, Do nosso entendimento, Dos nossos pensamentos, Romanos 12, E eu fico vendo, E observando, Através de, De contato mesmo, Com pessoas, De contato, Em atendimentos, E tantas, Tantas coisas, Que nós ouvimos, Como nós vamos reproduzindo, Como nós vamos reproduzindo, Comportamentos, Como nós vamos reproduzindo, Como a nossa história, Às vezes, Pesa, De tal forma, Na nossa vida, Aquilo que vivemos, Nos impedindo, De avançar, Em direção, Aquilo que o Senhor, Tem para as nossas vidas, Muitas vezes, Coisas que nós vivemos, Na infância, Muitas vezes, Situações, Que nós somos o que? Estimulados, Lá atrás, Isso de uma forma, Muito sutil, Vai interferindo, Na tua caminhada, Vai interferindo, Na minha caminhada, Porque até que nós, Estamos em, Até nós chegarmos, Em Cristo, Nós viemos, Com uma história, Nós viemos, Com uma base, Seja ela qual for, Familiar, Valores, Crenças, E o Senhor, Foi falando comigo, As vezes, Por não discernirmos, No Espírito, Quantas, Dessas coisas, Vão ficando, Impregnados, Na nossa mente, E nós vamos, Reproduzindo, Essas coisas, E vão se criando, Fortalezas, Mentais, Fortalezas, Fortalezas, Na nossa maneira, De pensar, Fortalezas, Fortalezas, Mentais, Limites, Que Satanás, Vai estabelecendo, Para que você, Não avance, No propósito, De Deus, Para a sua vida, No propósito, Eterno do Senhor, E o Senhor, Falava comigo, Uma frase assim, Diga minha igreja, Nesses dias, Não caia, Nas armadilhas, Da sua mente, Preste atenção, Nisso, Não caia, Nas armadilhas, Dos seus pensamentos, Não caia, Nas armadilhas, E nas peças, Que a sua mente, Pode te pregar, Em pensamentos, Que nós vamos alimentando, Irmãos, Alimentando, Alimentando, E vão crescendo, Porque um pensamento, Ele pode vir, Mas ele não pode fazer, O que é um ninho, Aqui na sua cabeça, Ele não pode fazer, Um ninho aqui, Na minha mente, E criar raízes, E ir crescendo, E ir tomando forma, Ao ponto, Daí, De já estabelecer, E já, De influenciar, Suas decisões, Suas escolhas, Seu comportamento, Sua vida, E nós estamos, Num tempo de que? De florescer, Há uma palavra, Sobre nós, Que é tempo, De florescer, E o Senhor, Falava comigo, Quais os tipos, De pensamentos, Que nós estamos, Nesses dias, Cultivando, É tempo de você, Florescer, Mas a sua mente, Porque a palavra, Já está liberada, Sobre a sua vida, E sobre a minha, Mas a sua mente, Pode te pregar armadilhas, Setas das trevas, Pode te pregar armadilhas, Para que você, Não floresça, Para que você, Fique preso, Nessas amarras, E o Senhor, Falou algo comigo, Assim, Existem muitos, Fatores, Que podem nos impedir, De florescer, Muitos, Mas algo, Que veio ao meu coração, Se você estiver anotando, Foi, Crenças limitantes, Nós vamos falar sobre isso, Sobre crenças, Crenças limitantes, Eu quero declarar uma coisa, Se você veio aqui, Nesta noite, Você está sentadinho, Aí onde você está, E ouvindo isso, Pela segunda vez, Algumas pessoas, Porque estavam lá dentro, Deus está querendo romper fronteiras, Na sua mente, Nessa noite, Deus está querendo romper fronteiras, Na nossa mente, Nessa noite, Porque o que que são crenças limitantes? Uma crença limitante, Gente, É algo que se trata, De ideias que você ouviu, Ou concluiu, Das mais diversas formas, Que acabaram se tornando, O que? Verdade, Absoluta sobre a sua vida, Algo que você acredita, Que limita você, De alguma forma, Isso é uma crença limitante, Algo que você acredita, E que te limita, Te paralisa, De alguma maneira, De você avançar, De você romper, De você fazer, De você fluir, Em determinada área, Da tua vida, E da minha vida, Eu vou dar um exemplo simples, Talvez você nunca foi bom de matemática, Talvez eu nunca fui boa de matemática, E aí a tua mente, Estabelece uma crença limitante, Ela diz assim, Você nunca pode ser um engenheiro, É simples, Mas ali se estabelece o que? Uma linha de limite, Aí automaticamente, Talvez você tinha aquela intenção, No seu coração ali, De ser um engenheiro, Mas por que? Você estabeleceu, Essa crença limitante, Na sua vida, Ou qualquer outro tipo, Aí eu vou procurar a área de biomédicas, Aí eu vou procurar a área de humanas, Porque eu não sou boa de matemática, Então eu não posso fazer nada que tenha cálculo, Ou eu posso romper, Com essa crença limitante, Com algo que me limita, Se eu tenho de repente, Uma inspiração ou sonho, De fazer determinada coisa, Vocês estão entendendo? Estou sendo clara? Isso é um exemplo, Crenças limitantes gente, Fortalezas mentais, Coisas que nos bloqueiam, É independente de faixa etária, Independente de faixa etária, E pode nos influenciar, Nas diversas áreas da nossa vida, Pode influenciar na nossa saúde, Pode influenciar nos nossos relacionamentos, Pode influenciar na nossa identidade, Nas áreas profissionais, Vou dar um exemplo com criança, A gente sabe o quanto, A primeira infância é importante na vida de uma criança, Na verdade desde o ventre, Desde o gerar, Como é importante uma mãe, Acolher o seu filho no ventre, Como é importante uma mãe conversar com o seu filho, Como é importante o filho se sentir ali, Aceito, amado, Desde o ventre, E como é dolorido, É dolorido, Não crescer, Num ambiente, Onde essa primeira infância, Ela é valorizada, Onde o lar não é um, Um lar acolhedor, Onde o lar não é um, Um lugar de afeto, De carinho, De amor, A gente sabe o quanto, Quantos danos isso pode gerar na vida de uma pessoa, E Deus estava falando ao meu coração, É determinante para a formação da criança, E da visão que ela tem de si mesmo, Aquilo que os pais declaram, Sobre a vida de uma criança, É determinante muitas vezes, Como as nossas palavras, E isso eu estou dando um exemplo de criança, Mas eu quero que você traga, Para a sua vida em todos os âmbitos, E eu vou dar um exemplo para você, De uma criança, Acabei de falar com o pessoal ali, Eu vou dar um exemplo para você, De uma criança, Que passou por uma situação, Eu ouvi isso, Eu achei tão forte, Por causa de uma palavra liberada, De uma mãe, Ali quando ela tinha 6, 7 anos de idade, Como uma palavra de uma autoridade, De um pai, de uma mãe, Que pode produzir na vida de um filho, Uma menininha, Vou contar assim a história, Para vocês entenderem, Uma menina de mais ou menos 6, 7 anos, Tinha um irmão mais velho, Uma idade de 10, 11 anos, E um bebê, Que tinha seus 7 meses, A mãe saia para trabalhar, E na rotina deles ali, Em algum momento da casa, Em algum momento do dia, Eles ficavam sozinhos, E aí o irmão mais velho, Teve a ideia de brincar, Com, Com os irmãs, Pequenininha no carrinho, E a maiorzinha, Para interagir e tal, E eles foram brincar, gente, Num lugar, Onde havia uma, Um morro, O que que ele pensou, Então a gente coloca, O carrinho do bebê, Em cima, Vocês vão ver onde eu vou chegar, Lembrem que nós estamos falando, Da palavra, De uma mãe, De uma autoridade, Eu vou colocar, O carrinho do bebê, Lá em cima, A gente põe uma pedra, Para que o carrinho não desça, E a gente brinca lá embaixo, E eu vim, Daquela pastora, Dar esse exemplo, E tal, Contando, Ensinando, A respeito disso, E no momento da brincadeira, A criança começou, A se mexer lá em cima, No carrinho, Ficar inquieta, Ficar inquieta, Inquieta pra lá, Inquieta pra cá, E de repente, O que que acontece? O carrinho, Começa a descer, Ladeira abaixo, E para lá, No pé dos dois, Do maior, E da menininha, Essa mãe, Por coincidência, Estava chegando, E essa mãe, Estava, Chegando do trabalho, Já estava ali, Naquela loucura, Correndo, Aquele bebê, Desceu aquele morro, Poderia ter sofrido, Um traumatismo, Graças a Deus, Acondicionado, Sofreu só, Algumas escoriações, Tal, Mas aquela mãe, Naquela hora, Perdeu o controle, Emocional, E ela foi em cima, Da menina, E ela liberou, A seguinte palavra, Sobre a vida da filha, Você não consegue, Segurar um bebê, Você não sabe, Segurar um bebê, Era para você ter ficado, Aqui em cima, Segurando o seu irmão, Irmãos, E aquela mulher, Cresceu, Isso ficou guardado, Dentro dela, A palavra que a mãe, Liberou, Isso ficou guardado, No coração dela, Ela foi tocando, A vida dela, Se tornou, Se tornou, Casou, Tal, E quando ela foi, Ter o sonho, Da maternidade, De gerar, E de ter o seu filho, Essa mãe, Passou por oito abortos, Oito abortos, Camila, Mas o que que isso tem a ver, Com o bebê rolando do carrinho, Um dia, Numa administração, De cura, De, Um momento ali, Com a, Com a doutora que ela estava, Era uma pastora, E ela disse assim, Ela fala assim, Ela falou assim, Ah, eu tenho oito, Eu já sofri oito abortos, Eu não consigo segurar o bebê, E aí, Abre uma, Uma tela, Na frente dela, Quando ela fala isso, E ela lembrou, Que lá, Quando ela tinha, Seus seis, sete anos, A mãe, Liberou uma palavra, Sobre ela, E disse assim, Você não consegue, Segurar o seu bebê, Mas naquele momento ali, Que ela identificou aquilo, Houve uma cura, Tão forte, Ela liberou, Perdão para a mãe, Ela recebeu ali, Um abraço, E foi ministrada, E naquele mesmo momento, Aquela pastora já disse, Você pode gerar, E assim, A mãe dela já não era mais viva, Mas ela disse, Eu tomo o lugar da sua mãe, E eu declaro, Você pode segurar um bebê, Você pode segurar uma criança, Irmãos, A partir dali, Ela teve três filhos, Três filhos, Parece um exemplo, Eu achei muito forte, Esse exemplo, O poder das nossas palavras, Independente se é sobre os nossos filhos, Ou não nossos filhos, Irmãos, E como nós vamos, Estabelecendo esses limites, E essas crenças, Esses obstáculos, Esses bloqueios, E aí você pode falar assim, Ah, mas eu não tenho nada disso, Eu graças a Deus, Já aceitei Jesus, Já tenho minha vida com Deus, Estou feliz da vida, E não tenho nada que me limita, Eu vou dar alguns exemplos, Talvez não aqui, Mas em algum lugar, Ou alguém que vai assistir essa palavra, Talvez já disse isso, Vou dar alguns exemplos, Que nós estabelecemos essas fortalezas, E nós estabelecemos esses limites, Limites ao quais Cristo não estabeleceu, Mas nós colocamos, Muitas vezes por causa da nossa história, Muitas vezes por causa das nossas dificuldades, Por aquilo que nós passamos, Por exemplo, Sou muito velho para fazer isso, Ah, sou muito velho para fazer determinada coisa, Não dá mais tempo, Já passou, Tem que ter o desconfiômetro, E ali se estabelece uma crença limitante, Às vezes há um sonho de estudar, Às vezes há um sonho de fazer alguma coisa, De empreender alguma coisa, De fazer algo novo, Algo que é, Algo criativo, Algo que está guardado dentro do coração, Algo que Deus inspira, Mas aí vem a fortaleza, Vem a crença limitante, Fala o quê? Ah, Tem a senso do ridículo, Porque é assim que satanás trabalha, É um pensamento, É uma seta que ele lança na sua mente, E aí você começa a acreditar nas mentiras, E nesta noite eu quero te fazer uma pergunta, Em quais mentiras do diabo, Você tem acreditado a seu respeito? Você que está em casa, Responda para você mesmo, Em quais mentiras das trevas, Você tem acreditado a seu respeito? De coisas que te limitam a avançar e a conquistar? Quantas pessoas falam assim, Eu não, Gente, Eu já tentei de tudo, Mas eu não tenho jeito para falar inglês, Eu não levo jeito para falar outra língua, Eu falo mal, Mal português, Eu posso falar, Acho que japonês, Mas inglês, Eu não falo, Você está acreditando numa mentira, Porque você tem a mente de Cristo, Você tem uma mente reconciliada, A sua mente e a minha mente, Ela foi danificada, Assim com o pecado, Mas na cruz, Tudo ali, Foi restaurado, Reconfigurado, E colocado no lugar, Todas as fortalezas, Precisam cair por terra, Diante das verdades, Do Senhor a nosso respeito, Mas porque, Gastamos, As nossas energias, Em acreditar, Nas mentiras do diabo, Outra frase, Por exemplo, Não consigo fazer isso, Não consigo aprender tal coisa, Não sou bom o suficiente, É impossível eu me organizar, Gente, É impossível eu me organizar, Preste atenção, Você vai estabelecendo, Uma crença limitante, É impossível, Eu ter uma vida organizada, É impossível eu me organizar, Com alguma coisa, E vai levando, Uma vida desordenada, Desenfreada, Por algo estabelecido, Na mente, Por uma fortaleza, Eu não mereço, Coisas boas, Quantas pessoas, Talvez aqui, Ou que estão, Estão nos assistindo, Nessa hora, Eu não mereço, Coisas boas, Isso que vocês pregam aí, É demais para mim, Isso talvez, Pode ser muito bom, Para a vida da Juliana, Mas você não me conhece, Você não conhece a minha história, Você não sabe, De onde eu vim, Você não sabe, As crenças limitantes, Que eu tenho, Eu não mereço, Coisas boas, E deixa de desfrutar, De uma vida abundante, Que o Senhor, Tem para nós, A Bíblia não diz, Que eles têm, Que eles têm uma vida comum, A Bíblia diz, Que é uma vida, Mais que abundante, Vai além dos seus limites, Nessa noite, Meu irmão, Deus os chamou, Neste lugar, Para romper fronteiras, Na nossa mente, Nessa noite, Para romper limites, Para dizer, Que a palavra, Que permanece, Sobre a sua vida, É a palavra, É a verdade, Da palavra de Deus, Não podemos olhar, E dizer, Como que nós vamos, Transformar essa cidade, E aí nós vamos, Estabelecendo uma cultura, Limitante, Mas nós podemos, Nos levantar, Como temos feito, Como essa casa, Tem feito, E tantas, Dizer, Não, Tabaté é uma terra, De adoradores, Nós vamos, Desfrutar disso, Nós vamos, Viver isso, Nós vamos, Viver isso, Em nome de Jesus, Ou então a gente diz assim, Eu nunca vou alcançar, Meus objetivos, Outra crença limitante, Outra mentira, Eu não consigo resolver, Esse problema, Meus sonhos, São impossíveis, De serem alcançados, Meu irmão, Em quais mentiras, Você quer acreditar nessa noite? Talvez um, Um relance, De um pensamento, Que Satanás tenta depositar, Na sua mente, E você acredita, Deixa eu só ver, Que eu pulei uma, Uma frase aqui, Que eu anotei, Uma frase, Que um professor meu disse, E eu achei interessante, Achei forte na hora, Ele falou assim, A sua cultura, A sua crença, É o seu limite, A sua cultura, Aquilo que você acredita, Aquilo que você crê, Você determina o seu limite, Em qual cultura nós fazemos parte, De qual cultura nós estamos falando, O que nós cremos, No que nós acreditamos de verdade, É nessa palavra, É nessa verdade, Então vamos tomar esses textos, Esses versículos, E fazer com que essa palavra, Se torna a verdade, Se torna a verdade, Nas nossas vidas, O que que adianta, Eu falar, Eu bem sei, Os pensamentos, Que o Senhor tem, Sobre a minha vida, E na primeira dor de barriga, Que a gente dá, A gente já está aí, Perdendo os cabelos, Quando ele fala, Eu bem sei, Os pensamentos, Que eu tenho a seu respeito, Está falando do governo, De Deus, Sobre os seus dias, Da certeza, Da convicção, Daquilo que está nele, Que ele pensa a respeito de você, Da sua história, Mas vivê-la, É uma alternativa, Viver, É uma escolha, Você pode querer ou não, Uma outra fortaleza, Meu irmão, Mental terrível, Se chama a fortaleza, Da hereditariedade, Fortaleza da hereditariedade, Tudo que nós herdamos, Os nossos pais, E eu não estou aqui, Desqualificando, Pelo amor de Deus, Aquilo que você herdou, Dos seus pais, Mas as vezes, Nós vamos repetindo, Reproduzindo, E vamos passando, De geração, Em geração, E as vezes, Aquilo que foi, Gerado em nós, De forma negativa, Pelos nossos pais, Estamos falando, De hereditariedade, Como por exemplo, Você faz tudo pela metade, Como por exemplo, Tudo que você começa, Você não termina, Tudo que você coloca mal, Você não termina, E vai criando, Uma crença limitante, De um procrastinador, De um espírito, De procrastinação, Tudo que põe a mão, Não termina, Não leva até o final, Fica pela metade, As coisas, Deixa as coisas, Sem resolver, Deixa as coisas, Pela metade, Seu irmão, É muito melhor, Que você, Ai dói, Né, Ouvir essas coisas, Quando o pai, A mãe, Né, Seu irmão, É muito melhor, Que você, Eu sei, Que ninguém aqui, Nunca escutou isso, Você pode, Até tentar, Mas você, Não vai conseguir, Eu tenho um exemplo, Muito próximo, De uma pessoa, Que ouviu isso, E, Ela, Não transformou isso, Numa crença limitante, Num bloqueio, Mas transformou isso, Numa oportunidade, Porque tem gente, Que tem sangue no olho também, Ah é? Não vou não? Vamos ver, E aí levanta, Desperta o leão, Né, Que está dentro, Não vou não? Uhum, Eu sei como dói, Ouvir essas coisas, Às vezes de um professor, Né gente, De um chefe, Que seja, Na empresa, Mas a Bíblia, É tão perfeita, E nós temos, Um exemplo tremendo, Né, De ser desacreditado, Pela família, Mas se tornar, O número um do Egito, Eu não estou desqualificando, A sua família, E nem a minha, Mas existem lares assim, Lares assim, E José, Teve esse impedimento, Esse pequeno impedimento, Que eu ziquei, Ter irmão, Igual José, É gente, É melhor não ter, E eu, E, E, Eu coloquei aqui, A vida de José, Quando somos desacreditados, Dentro da nossa própria família, A fortaleza da hereditariedade, Não pode limitar a nossa vida, Não sei como foi, A tua, Teu histórico aí, De hereditariedade, Eu sei que em Cristo, Todas essas coisas são rompidas, Em Cristo, Nós, Temos uma nova história, Escrita por Ele, Quando nós escolhemos, Quando nós decidimos, Quando nós decidimos, Que a revelação de Cristo, Tome a nossa vida, Porque em Cristo, Nasce, Quando nós nascemos de novo, É uma nova genética, É um novo DNA, Nós respeitamos a nossa história, Você respeita a história do outro, A sua cultura, Aquilo que você crê, É o seu limite, Eu te pergunto nessa noite, Em quais as mentiras, Que você tenha acreditado, Qual a voz, Que nós queremos ouvir, Que nós queremos ouvir, Irmãos, Qual a voz, Que você quer ouvir, Nessa noite, Que você não é capaz, Que eu não sou capaz, Que isso ou aquilo, Não é pra você, Que você nunca vai desfrutar, Que ninguém da sua família, Venha vencer, Você não vai ser o primeiro, Ou eu não vou ser a primeira, Ah, Já que Deus está falando, Que de governar, Deus vai governar, Mas não através da minha vida, Isso aí não tem como, E você que está em casa, E você que vai assistir depois, Você se sente incapaz, O diabo tem plantado, Essas sementes na sua cabeça, Na sua mente, Dito pra você, Que você não vai desfrutar, Que você não faz parte, Decida se apropriar, Nessa noite, Daquilo que Deus, Pensa a seu respeito, Deixa a mente de Cristo, Ser gerada, E essas fortalezas, Nessa noite, Caírem por terra, Porque diante da verdade, Toda mentira, Tem que cair por terra, Gente, Repita comigo, Diante da verdade, De Cristo, Toda mentira, Tem que cair por terra, Tem que cair, Só que não se rompe, Uma fortaleza mental, Só com pensamento positivo, Não se rompe, Sabe por que pensamento positivo, Não funciona gente? Porque o nosso cérebro, Ele é muito inteligente, Então quando você está olhando, Para o espelho, E você está falando, Algo que nem você acredita, Você não consegue enganar ele, Eu sou isso, Eu sou aquilo, Eu sou aquilo, O seu cérebro, Está tentando me enrolar, Você tem que se apropriar, De uma revelação, É muito mais, Que pensamento positivo, Porque daí, Qualquer voz, Qualquer voz do inferno, Qualquer voz, De qualquer lugar, Que venha falar para você, Algo, Que não está na palavra, Ou algo que não, Não está, Daquilo que Cristo pensou, A seu respeito, Você se levanta, E você declara, Eu sei, Quem eu sou no Senhor, Eu sei de onde eu vim, Eu sei da minha história, Respeito tudo isso, Mas eu sei, Que Ele escreveu, Uma nova história, Ele me deu, Uma nova identidade, Ele me incluiu, Nos seus sonhos, Ele me incluiu, Do seu amor, Ele te incluiu, Nesse lugar, Através da sua graça, Através da sua bondade, E existe um homem na Bíblia, Que é muito, Vários, Porque quando Deus chamou, Vários, Deu uma, Não fala, Mas eu não sei nem falar, O outro fala, Mas eu sou gago, Ih, não sei o que, Assim como a gente, Sou muito novo, E, Eu anotei aqui, O famoso, Gideão, Quando o Senhor chama Gideão, E Gideão responde assim, Ai de mim, Meu Senhor, Ai de mim, Meu Senhor, Contestou-lhe Gideão, Como que eu posso salvar Israel, O meu clã, É o mais pobre, Da tribo de Manassés, E eu sou a pessoa, Menos importante, Da minha família, Está lá em Juízes, Capítulo 6, Gente, E há um lugar aqui, Eu tenho mais um tempinho, Vocês fiquem ligadas aí, Pode continuar mais um pouquinho, Existe um lugar, Chamado, Cama da vitimização, É um lugar onde Satanás, Quer te colocar, Deus olha para você, Ou Deus olha, Coloca alguém diante de você, Que reconhece todo o seu valor, Seu potencial, E você olha, Ai de mim, Ai de mim, Senhor, Aquela auto-piedade, De si mesmo, Que é diferente, Gente, De se prostrar, Ou de se humilhar, Diante do Senhor, Uma coisa tem nada a ver, Com a outra, Mas ficar nesse lugar, Na cama da vitimização, E vítima, É um título, Que só você, Pode dar a você mesmo, Sabia disso? Eu vou escolher, Ficar neste lugar, Eu não estou aqui, Minimizando a dor de ninguém, Eu não estou aqui, Minimizando ou desqualificando, A história, De ninguém, Principalmente, Porque eu trabalho, Na área de cura interior, E quando nós vamos, Ministrar com uma pessoa, Na sua dor, Nós sabemos ali, E o quanto dói, Realmente, Às vezes, A dor de um abuso, De um pai que abandonou, De uma mãe, Que foi, Que rejeitou, A dor de, De um aborto, O quanto dói, Mas eu preciso te dizer, Não aceite, Título de vítima, Em nenhuma situação, Não é o seu lugar, Não é o meu lugar, Não fique deitado, Nesta cama, A cama da vitimização, Não importa, O que tenha acontecido, Na sua vida, O quão doloroso, Pode ter sido, E eu acredito, Que tenha sido, Mas não fique, Neste lugar, Tem pessoas, Que escolhem, Ficar no lugar, No lugar da dor, E ali, Ainda, Decide, Contaminar a outros, Intoxicar a outros, Porque a vítima, A pessoa com a vítima, Que sente isso, Que não consegue, Sair desse lugar, Ela chega, Do lado do outro, E ela diz, Você viu, Como que eu fui injustiçada, Você viu, O que fizeram, Comigo, Comigo, Juliana, Aí chega, Encostal, Você viu, Olha só, O que aconteceu comigo, Olha só, O que o meu marido fez, Olha só, O que o meu chefe, Fez comigo, E fica, Nesse lugar, Nesse massacre, Ao invés de se levantar, Contra essa crença limitante, Ainda que talvez, Tenha sido injustiçado, De alguma maneira, Mas não aceite, Esse título, De vítima, Você não é vítima, De nada, Você não é vítima, Da sua história, Eu não sou vítima, Do meu passado, Eu não sou vítima, Das coisas que eu vivi, Na infância, E que eu fui carregando, Sim, Ao longo da vida, Que até poucos dias, Tive que receber, Uma cura, De uma área, Profunda da minha vida, De algo que ainda estava ali, Travado dentro de mim, Mas como assim, Profeta Camila, Você prega aí a palavra, Ministra, É, Porque resolvi acreditar, Numa mentira, Do diabo, Porque resolvi, Deixar que uma seta, Que uma fortaleza, Entrasse na minha mente, Por quantas vezes, Na minha vida, Gente, Eu me fiz de vítima, E conheço pessoas, Que se faz de vítima, Ah, Mas você, Não, Não, Você, Você teve oportunidades, Na vida, Frases de quem, Tem esse espírito, Nem sei se não é espírito, Né gente, Se não é espírito, De quem tem esse comportamento, De quem tem essas raízes, De auto-comiseração, Sim, Isso é um, É um enfrentamento espiritual também, E fica ali, Martelando, Na cama, Da vitimização, Deixa eu te falar, Pode ser um lugar confortável, Mas não é lugar, Dos filhos de Deus, Por que que é confortável? Porque a vítima, Tem todo mundo a sua volta, A vítima, As vezes faz disso, Talvez gente, Você não passe por isso, Mas talvez você tenha, Alguém do seu lado, Ou alguém na sua família, Que você fala, Não, Que não é verdade, Quantas pessoas, Passam enfermidades, E vivem com enfermidades, Para atrair a atenção, De outras, Quando na verdade, Nem estão doentes, Crenças limitantes, Porque aqui vão me ver, Porque aqui, Onde eu estou, Na cama da vitimização, Alguém vai olhar por mim, O pastor vai olhar por mim, E deixa de desfrutar, De uma vida mais que abundante, Não é lugar, Dos filhos de Deus, Pessoas que escolhem, Ficar deitados, Neste lugar, E eu amo um milagre, Já estou indo para o final, Amo um milagre, Da palavra de Deus, Está descrito nos livros, Dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Que é sobre, A cura do paralítico, Porque quando você faz parte, De uma casa paterna, E quando você faz parte, Do corpo de Cristo, Quando você está, Nesse ambiente, Ainda que talvez, Estejamos ali, Em algum momento, Da nossa vida, Como esse paralítico, Sempre teremos alguém, Para nos sustentar, E para nos levantar, E para nos carregar, Para nos tirar, Desse lugar, De vítima, Desse lugar de dor, Desse lugar de amargura, Desse lugar, Onde fica remoendo, Remorrendo, Remoendo, Remoendo, E não sai do lugar, Porque o corpo de Cristo, Produz cura, Porque, A cura do paralítico, Aconteceu na casa, De Simão Pedro, Jesus estava reunido ali, Com os fariseus, Quando as pessoas, Ficaram sabendo, E se aproximaram, Para ouvi-lo, Era tanta gente, Gente, Que a porta principal, Da casa ficou lotada, Interditada, Ninguém podia entrar, E nem sair, Até que a reunião acabasse, E eis que quatro homens, Apressadamente, Surgem no meio da multidão, Carregando uma maca, E sobre essa maca ali, Deitado o que? Um paralítico, Gente, Esse homem era impossibilitado, A doença dele, Impossibilitava ele, De mexer os braços, De mexer as pernas, Até mesmo de falar, E aqueles quatro homens, Se levantam, E ali eles se levantam, E se tornam, As mãos, Os pés, A voz, Olham para a vida, Daquele homem, E falam assim, Aí não é o lugar dele, Porque o corpo de Cristo, Faz isso, O corpo de Cristo, É um lugar de vida, O corpo de Cristo, O corpo de Cristo, É um lugar onde nós, Chegamos doentes, Quantas doenças, Na alma, Quantas feridas, Mas você precisa se permitir, Ser curado, Você precisa se permitir, Se autorizar, Desfrutar, Dessa vida abundante, Que Deus tem para você, E aqui nesta casa, Há pessoas, Há paz, Há ministros, Que podem te levantar, Que podem te erguer, Pode enfrentar, Toda a multidão, E falar, Abre passagem, Deixa eu passar com ela, Deixa eu passar com ele, Que precisa de uma cura, Na área da depressão, Na área da ansiedade, Deixa eu passar, Porque ele está acamado, Porque ele tentou um suicídio, O corpo nos levanta, Deixa eu passar, Porque ela está sentindo, Essa dor do abuso, E não consegue sair deste lugar, Do aborto, Mas uma casa paterna, Ela te levanta, E ela te lança, Para o milagre, Ela te lança, Para a cura, E ainda tem gente, Que fica com mimimi, Com a paternidade, Mimimi, É um lugar de vitimização, É um lugar de vitimização, Saia deste lugar, Nesta noite, Não tome este título, Sobre a sua vida, E o interessante, Que aquela multidão ali, Estava cada um preocupado, Com o seu umbigo, Cada um preocupado, Porque Jesus naquele lugar, Opa, Não posso perder a minha oportunidade, Mas uma casa paterna, Não olha para os seus próprios interesses, Mas para o interesse, Do corpo de Cristo, Sempre tem pais espirituais, Olhando, Vasculhando, Vendo, Assistindo, Olha, vai lá, Precisa de ajuda, Olha, vai lá, Leva o mantimento, Olha, vai lá, Sustenta de alguma forma, Leva uma palavra de consolo, Paternidade é vida, Igreja, Vida, Não é controle, Não é governo da vida, De ninguém, Paternidade, Paternidade gera um ambiente, De vida, Permita ser cuidado, Permita, Se autoriza, Deixa que alguém, Pegue, Levante nessa noite, Se for o caso, E a palavra em Marcos 2, 11, 12, Diz assim, Eu que vou acabar, A ti te digo, Levanta-te, Toma o teu leito, E vai para a tua casa, E levantou-se, Tomou logo o leito, Saiu da presença de todos, E admiraram, Glorificaram a Deus, Dizendo, Nunca vimos coisa igual, No corpo de Cristo é assim, A gente entra aleijado, Entra paralítico, Entra doente, Sai curado, As pessoas olham para nós, E diz assim, Nunca vi coisa igual, Gente, Mas o que aconteceu com a vida, Da Juliana, Da Bárbara, Do Michael? O que aconteceu com a vida, Da Vanessa? E aí você se levanta, Como uma voz, Realmente, Você não fica ali na dor, Você não fica ali no vitimismo, Você se levanta, Realmente, Aconteceu tudo isso, Mas hoje eu sou curado, Hoje eu posso desfrutar, Do corpo de Cristo, Hoje eu posso desfrutar, Do que é ser filho, Irmãos, E quantas vezes, A gente de alguma forma, A gente se vê paralisado, Para acabar, A gente se vê paralítico, É na sua fé, Que as vezes dá uma, Acontece mesmo, Na vida profissional, O que que te paralisa? Você olha as vezes e fala, Puxa, Eu queria que o negócio fosse, Mas não vai, É no casamento, Está nos relacionamentos, Das pessoas que você se aproxima, E o Senhor me falou assim, Quando você está no corpo de Cristo, Não há desculpas, Para ser vítima, Só há uma solução, Escolha ser filho, Filho, Coloque-se de pé, Igreja, Sabe uma coisa, Que eu vou parar por aqui, Por causa da hora, A gente tem que respeitar, As normas, Sabe uma coisa, Que paralisa muito, A vida das pessoas, As nossas vidas, Opinião dos outros, Opinião dos outros, Opinião alheia, Né? Quantas vezes, Quantas vezes, Você acredita, Você sabe que Deus te chamou para aquilo, Você tem essa convicção, Mas aí vem uma opinião, De alguém meio, Torto, E aí você já dá um passo para trás, Ah, peraí, O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Nem vou entrar em rede social, Porque, Opinião alheia, Vou nem entrar nisso, Quantas vezes, Nós, De uma maneira, Até inconsciente, Ou consciente que seja, Nós limitamos a obra da cruz, Diante das nossas crenças limitantes, E Deus falava comigo assim, Não coloque, Limites, Onde eu não estabeleci limites, Na sua vida, Não acredite, Nas mentiras do diabo, Quais as mentiras, Que você tem acreditado? Gente, Na cruz, Eu finalizo com isso, Ali é o lugar da transição, Ali é o lugar da mudança, Quando nós passamos pela cruz, E nós nascemos de novo, Ali é a história muda, Ali o jogo muda, Ali é a história muda, Creia nisso, Se aproprie disso nessa noite, Ali é uma quebra, Ali é uma ruptura, Da velha natureza, Você nasce de novo, Só que você não entende isso, Como a mente natural, Você entende isso, Como a mente espiritual, Fala Senhor, Eu não quero ficar acomodado, Nessa medida que eu tenho hoje, Da revelação de Cristo em mim, Eu quero mais, Revela mais, Da tua cruz, Se ainda há, Fecha os seus olhos, Eu quero orar por você, Se ainda há alguma crença ilimitante, Se ainda há algo que tem paralisado, Se ainda há algo que tem te deixado paralítica, Você está numa casa paterna, Onde você é erguido, Onde o seu potencial é ativado, Onde você entra acreditando em mentiras, E sai posicionado na verdade de Cristo, E eu declaro sobre a sua vida, A partir de uma mente reconciliada em Cristo, Ouse pensar diferente nesta noite, Ou se pensar diferente, Creia na palavra, Creia na verdade, Coloque a mão sobre a sua mente agora, Traga a sua mente, A sua memória, Aquilo que te limita, Aquilo que talvez você ouviu, Que ainda tem se tornado um obstáculo, E eu vou contar até 13, Profeticamente você arranca, Essa fortaleza, Essa seta, Não permita que isso determine, Os seus dias, Quem determina os nossos dias, A nossa história, É o Senhor Jesus, Pai nós quebramos agora, Toda a crença limitante, Toda a mentira do diabo, Nós desfazemos agora, Através da obra da cruz, Da verdade do calvário, Da revelação de Cristo, Em nós, E nós nos apropriamos, Apropriamos do nosso lugar, Filhos de Deus, Filhos do nosso Pai, E nós rompemos agora, Com essas fortalezas, É um, É dois, E é três, Arranca isso da sua mente, Da sua vida, No nome de Jesus Cristo, Amém queridos, Glória a Deus, Que Deus abençoe sua vida, Você que está aí nos assistindo, Que essa palavra de alguma maneira, Possa ter falado ao seu coração, O seu espírito, Nessa noite, Ouse pensar diferente, Ouse pensar a partir de uma mente reconciliada, De uma mente transformada, A mente de Cristo, Em nome de Jesus, Que Deus te abençoe, Governar é uma questão de tempo, Para quem aprender a andar, Aliançado, Aliançado, O José, Aliançado, 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 Obrigado.